Parou, mexeu, balançou com a cabeça Parou, mexeu, balançou com a cabeça Esse é o som para que você não dureça Toda minha turma, mãozinha na cintura Dá um remelexo nessa juntadura Sou o comandante, quero ouvir você dançar Esse é o movimento que o país que vai lançar Assista ou para frente, assista ou para trás Dando dois folhos pro lado pra aprender como é que faz Parou, mexeu, balançou com a cabeça Esse é o som para que você não dureça Parou, mexeu, balançou com a cabeça Esse é o som para que você não dureça Toda minha turma, mãozinha na cintura Dá um remelexo nessa juntadura Sou o comandante, quero ouvir você dançar Esse é o movimento que o país que vai lançar Assista ou para frente, assista ou para trás Dando dois folhos pro lado pra aprender como é que faz O pei, pei, quero ver você dançar Loga, mofé, Brasil! Parou, mexeu, balançou com a cabeça Esse é o som para que você não dureça Parou, mexeu, balançou com a cabeça Esse é o som para que você não dureça Parou, parou, mexeu, balançou com a cabeça Parou, parou, mexeu, balançou com a cabeça Parou, mexeu, balançou, balançou Eu vou